Entrevista do Van Dijk empatou com a Noruega, um a um, e aí um torcedor invadiu o campo e ele teve uma reação exagerada, ó. Aqui por outro ângulo. Não achei errado, não. Pois é, e aí eu entrei numa discussão, muita gente falando mal do Van Dijk, do comportamento dele. Nossa, eu achei que tá certíssimo. Eu também, super primeiro, né? Ele foi totalmente pego de surpresa, ele tá concentrado na entrevista. Olha a foto de todo mundo em volta ali, todo mundo de máscara, porra toda. Sim, sim, sim. E outra, quem tá errado aí é o torcedor que invadiu o gramado. Se tem alguém errado, é ele, né? Ele é premial errado se ele tirasse a foto. Se não fosse período de pandemia, tava errado pra caramba e ele tava certo, tá? Sim. Fazer o que ele fez. No período de pandemia, então, ele não deixava nem bobear e empurrava bem mais forte que esse campeão. Eu acho mais surpreendente... E o Van Dijk tá dando entrevista, cara. Eu acho mais surpreendente a postura do Van Dijk fazendo isso. O cara não perde a postura nem empurrando o torcedor, pô. Não, e aquela parada. Que elegância, né? Zagueira elegante. Cara, o cara sai cansado do jogo. Aí, logo depois, ele tem que fazer a entrevista. O cara tá ali concentrado pra não falar besteira. Ali eu falar outra coisa. Aí vem o cara no meio da entrevista pra interromper ele. No meio de contato. O cara tá falando, se não fosse pandemia, ele seria cuzão. Tô dizendo, mas nem pensar, cara. Como assim? Você tá dando entrevista e o cara chega pra atrapalhar. Do nada. Cuzão é um cara que invade o trabalho do outro pra fazer um... A gente tem que levar em consideração o elemento surpresa. Porque, olha só, o Van Dijk tá olhando pra frente, pra baixo. Tá na linha de raciocínio. Do nada, ele é surpreendido. Ele toma um susto com o moleque ali do lado dele, ó. Ele tá olhando. Do nada, ele vê o cara chegando. Ele só tem um tempo de reação de se esquivar. Aí, meu irmão. Encosta aqui, por favor, né? Sai daqui, né? Ele dá um som, por favor. Então, concordo, assim. Sou mais time Van Dijk. Eu vi muita gente falando mal do Van Dijk. Não trata bem o torcedor. Cara, situação atípica aqui. E aí, eu acho que ele teve uma reação, assim, bem compreensível. Essa parada de torcedor é assim, cara? Torcedor é assim, mas como toda outra profissão. O cara tem que ser educado também, cara. Você tem que... Não deve ser assim. Não deve ser assim, exato. Imagina se todo torcedor é assim. Se todo mundo resolve fazer isso. Espero o Van Dijk terminar e a bola. Exato. Pô, o cara foi no meio da entrevista. Que é a parada, assim, mais escrota. É a parada de o cara achar que o jogador tem obrigação de fazer isso. É, é. Eu achei também que... Absurdo. O que é isso? Eu vi as a direm.